Olá, amigos! No tour de hoje eu vou mostrar para vocês o segundo episódio do Viajando na Pandemia. Nas últimas semanas eu mostrei para vocês um vídeo do tour que eu fiz de domingo a terça-feira em Gramado para aproveitar um pouquinho, depois de tantas viagens canceladas, para poder respirar um pouquinho de ar livre, passear, tentar tirar da cabeça da gente tudo isso que está acontecendo. E no tour de hoje eu fiz uma coisinha diferente. Nós estamos em meio ao feriadão do 7 de setembro e eu e a minha família escolhemos um chalé aqui em Garopaba, na Praia da Silveira, para passar esses dias isolados de tudo. Vocês podem ver, não tem nada aqui na volta. Nós estamos aí... Dá um oi, Anderson! Bem eu aqui! Então, o Anderson, o Rafael e o Eduardo também estão por ali. Nós escolhemos um chalézinho que tem um terreno muito grande, que é na beira da praia. Dá para ver. Lá embaixo vocês vão ver a revista para o mar. Muito bonita. E estamos curtindo esses dias. Vou mostrar para vocês os detalhes desse tour e falar um pouquinho das nossas alternativas de viagens em meio à pandemia. Eu ainda me animei a pegar avião fechado, entrar em ambiente fechado, para ir viajar mais para longe. Mas, de Porto Alegre, aqui em Santa Catarina, é um pulinho. O Gramado também é muito pertinho. E, tomando todos os cuidados necessários para a nossa saúde, eu acho que dá para viajar, dá para descansar a cabeça um pouco de tudo isso que está acontecendo. Nós estamos aqui há três dias felizes nesse ambiente por não estar precisando usar máscara. Estamos só entre nós. Não saímos para comprar nada. Já trouxemos tudo de Porto Alegre para cá. E estamos nos divertindo bastante. Vou mostrar para vocês um pouquinho desse lugar. Música 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 Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar por mais esse tour no meio da pandemia, para esse lugar isolado, onde nós não tivemos contato com ninguém, mas pudemos aproveitar, sim, esse contato com a natureza, nesse lugar tão bonito aqui em Santa Catarina. E, para não encerrar esse vídeo sem uma dica literária, eu quero mostrar para vocês, eu trouxe vários livros da série psicológica do Espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Franco, para me acompanhar nesse tour aqui por Santa Catarina, para que eu possa preparar o conteúdo da live de amanhã, que vai estar iniciando o seminário Eu Preciso Viver, que é um seminário de valorização à vida do Setembro Amarelo, da Sociedade Espírita Amigos da Espiritualidade. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar por esse tour aqui por Santa Catarina. Convido vocês a se inscreverem no meu canal no YouTube, a curtirem a minha página no Facebook, a me seguirem no Instagram, Vanessa Caruzzi, escritora, e a me acompanharem pelos próximos tours. Estou encerrando aqui do quarto, para que vocês possam acompanhar essa vista linda, com a qual a gente acorda aqui durante o dia. O tempinho está nublado, mas não atrapalhou em nada esses momentos que eu tive com a minha família, de muita alegria e pura gratidão. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tour. Convido vocês a curtirem o meu próximo vídeo. Um beijo grande a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!